Abrindo o quadro, responda com uma palavra. E aí, está preparada? Estou sim. Está ansiosa? Também. É uma pergunta. Sim. Então, beleza. Brasil ou Portugal? Brasil. Muito Brasil. Porto Velho ou Buritis? Buritis. Hum, tu é rápida. Mora em Porto Velho ou Buritis? Nos dois. Está ficando bom. Instagram ou Facebook? Instagram. Ah, legal. Por quê? Amor. Tu é ligeiro, hein? Depilhação à lace ou à cera? À cera. Legal. Agora, vamos supor. Tu está depilando um homem, o jubileu animou. E o que você faz? Para ou continua? Profissionalismo. Ah, é? Que resposta eu vou. Continua. Eu achei que ia falar sim. Depende o jubileu ou não? Não. Então, tu continua. Sim. Ah, legal. Isso é profissionalismo, Pâmela. Legal. Chegou no rolê? Tem uma mina com a mesma roupa que você. O que você faz? Fica ou vai embora trocar? Fico. Fica? Fico. Não liga. Fico. Matheus, o que você faz? Me dê um... E aí, pro caro? Mas eu não posso responder em mais de uma palavra. É só uma. É só uma, verdade. É só uma. Filhos? Uma. Sertanejo ou forró? Sertanejo. Dieta? A de Deus. É a de Deus. Dieta do chá, chá comigo. Ai, Deus. A dieta vai me ter que cortar. Ou não, ou não. É ao vivo. Dieta de Deus. É realmente bacana. Academia, então? Futuro. Futuro? Uhum. Legal. A roupa que eu tô usando? Estilosa. Que idade você me daria? 32. Mentira. Eu tenho uma mínima ideia. 24. Ele tem mais do que eu, eu acho. Ah, então... É, eu tenho 35, eu acho que tem mais. É, mas eu acho que você tem mais. Mulher do céu. Não, mas é verdade. Eu acho que ele tem mais. 37, alguma coisa assim. Não, mas é verdade. Né? Você não tem ideia, então? Não. Chuta? Não tem como chutar, menina. Não é, depois de tanto botox é difícil, né? Né? Onde é que você abre para o seu? Eu quero ir lá. Doutora Maria. Doutora Maria. Nossa. Não, eu chorei. A minha filha falou assim, mãe, você tá com uma ruga. Só uma filha. Não, e era um monte, né? Foi com a minha cara, chorando. Ela tava te elogiando. Eu te perguntei solteira e casada. Não. Ah, solteira ou casada? Solteira. Não, é uma escolha. Qual que você prefere? Solteira. Por? Calma aí, que agora eu vou ter que lembrar a palavra. Autoconhecimento. Conhecimento. Consigo da famosinho. Somosinho. Sim. Valeu de sim. Conhecimento. Dádiva. Dádiva. Uma marca. Pamela Alberini. Ela faz o meu chão dela, meu filho. Ela faz. Uma marca. Uma marca a minha própria. Se você não fosse esteticista, o que você seria? É... Eu seria auxiliar de recursos humanos. Ah, legal. Um perfume. Egeu. Defina o nosso programa. Alegre. Alegre. Última. Essa decoração. Perfeita. Inclusive, eu sei de quem que é. Né? Quem fez essa decoração? Vigita, só faz o nome de outra. Celebre. Eu sei, Marinha. Eu sei. Muito obrigado, Pamela. Deixe seu recado para a galera de Buritis. E você está em Buritis até quando? Como está a sua agenda? Você tem um espaço aberto no nosso programa e você mora em nosso coração. Tudo bem. Obrigada, Edivan, pela recepção novamente no programa. Eu estou atendendo em Buritis, em Porto Velho, em dias alternados. Meu telefone está sempre disponível lá no meu Instagram também. Precisando só entrar em contato. Muito obrigado por mais uma vez me receber. E foi muito divertido. Você achou que era bem mais, né? Não, eu estava era assustada. Eu estava era com medo das perguntas. Mas foi algo só. Agora acaba o balde. É. Agora acaba o balde. Você que acabou de assistir esse corte. Gostou? Siga a gente nas redes sociais para saber todas as novidades. No Instagram. No YouTube. E no Facebook. E fique por dentro. Tchau. 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 Tchau.